Vôlei sentado. Vamos saber mais sobre essa modalidade? Podem praticar vôlei sentado pessoas com deficiência física e de locomoção. Cada time é composto por seis jogadores, divididos por uma rede de 1,15 metros de altura no masculino e 1,05 metros no feminino. Os sets têm 25 pontos corridos e no tie-break são 15. Ganha a partida a equipe que vencer em um melhor de cinco sets. Durante o jogo, é permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo todo o tempo, exceto quando precisam se deslocar. Quando se trata de classe, os atletas são classificados em duas, de acordo com o grau de impacto das deficiências nas funções da modalidade. Na classe VS1, competem jogadores com deficiência severa e na VS2, os que possuem deficiência leve.